Fica a teoria em prática, rapaziada Vou botar esse porcelanato ali na frente Vou usar a minha riscadeira ali, ó Vou usar da cortágua Vou usar ela aí, ó Vou decortar o porcelanato Só corta se for com ela Rapaziada, esse porcelanato é 83,5 por 83,5 Pegou três pedras Já coloquei aqui as três pedras Tirei a medida, que é a altura lá da frente Vocês vão acompanhando aí Valeu! Rapaziada, eu tô aqui Colocando esse porcelanato Usando essa máquina aqui Minha máquina é pra cortar Porcelanato é 84 por 84 Fé, rapaziada Só duas pedras da aluna Só duas pedras, ó Só duas pedras aqui Você vai pegar três pedras E um pedaço Eu costumo colocar o recorte lá em cima Valeu! Tá, senhor e prática Tá aí o porcelanato Falta aquela pedra ali do cantinho E descer com ela aqui, ó Eu vou mostrar aí depois Pronto aí, rapaziada Porque a correia tá grande Na parte do mar não Tá, rapaziada aí A frente toda aí Pronto aí, ó No porcelanato Tive o cimento queimado Esse porcelanato aí, ó E cateoria e prática Tá aí Show de bola aí, rapaziada Terminei agora Show de bola Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!